Pra você que tá ligado na nossa série de Sons of the Forest, no vídeo de hoje, pessoal, eu enfrentei uma das cavernas mais difíceis que eu já fui até agora. Essa caverna tava lotada de mutantes e foi bem complicado pra mim conseguir progredir, mas foi necessário porque nessa caverna a gente encontra a Rope Gun, uma arma que vai fazer tirolesas e vai possibilitar a gente progredir aí em algumas cavernas. Pessoal, se você tiver curtindo a nossa série, não se esqueça, pega a pipoca aí e fica até o final que esse vídeo tá muito legal. Simbora pra mais um vídeo aí de Sons of the Forest. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta com a nossa sériezinha de Sons of the Forest, pessoal. Como vocês viram pela introdução aí, hoje a gente vai sair pra uma exploração aqui e precisamos encontrar aquela Rope Gun que eu falei pra vocês no último episódio. Essa arma vai facilitar a gente encontrar muitas coisas, inclusive tem algumas cavernas que a gente precisa dela pra gente conseguir chegar até certos locais, né? Eu tô vendo bastante os comentários de vocês, vocês me pediram pra construir uma coisa bem interessante que eu deixei até passar, gente. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, aqui, ó, gaiola, gente. Vocês falaram pra mim construir isso daqui na base. Até queria agradecer aí pelo empenho de vocês e sempre tá ajudando a gente aí nos nossos comentários, né? Eu vou construir aqui mesmo, gente. Eu não sei muito bem ao certo. O passarinho tá até aqui. Eu já vou colocar por aqui mesmo. Segundo vocês, esse daqui é o melhor item pra gente conseguir colocar e pegar apenas, né? Porque os passarinhos constantemente vão vir até aqui, ó. Então isso vai ser bem interessante, ó. Olha lá, vamos deixar aqui. Olha lá, o passarinho veio mesmo, ó. Haha, que maneiro. Olha lá, um casalzinho já veio fazer ninho aqui dentro do meu... Pô, legal, mano. Bom, vamos deixar aí e ver o que vai funcionar essa parada. Bom, deixa eu pegar os itens aqui que eu vou precisar. Deixa eu até dar uma olhada aqui no meu inventário, ó. Eu tenho bastante coisa já. Ah, fiz bastante Molotov. Tenho alguns explosivos aqui. Inclusive, eu queria até guardar um pouco desses itens que eu tenho aqui comigo. Porque eu tenho certeza que nessa exploração eu vou conseguir achar bastante coisa. Então, eu vou guardar metade do meu loot todo. Vou deixar só um de cada. Aí, vamos ver aqui. Vamos guardar aqui. os restos dos itens, ó. Deixa eu ver. Isso aqui eu vou usar. Isso aqui eu posso guardar. Não, isso aqui eu vou usar um, né. Depois eu tenho que pegar aqui, gente. Ah, isso aqui... Deixa eu ver, ó. Remédio. Eu posso guardar uns dois aí. Vamos ver o que mais. Ah, falar em remédio, gente. Tem uma coisa, ó. E aqui, bomba. Isso aqui eu vou levar porque como eu vou numa caverna, eu vou utilizar, gente. Então, é melhor a gente deixar isso aí, ó. Agora, isso aqui eu vou guardar, ó. Garrafa de vodka. Eu vou deixar só uma comigo. Os outros itens. Fio. Vou guardar um pouquinho também. Porque isso aqui a gente tá pegando constantemente nas nossas explorações. E tem hora que tá acabando ficando pra trás os itens, né. Já que eu tô lotado. Guardei metade dos itens. Agora a gente vai partir, ó. Inclusive, o local que eu vou hoje, pessoal, deixa eu mostrar no mapa pra vocês aqui, ó. Eu vou pra essa direção aqui do bunker, na verdade, né. Inclusive, eu vou entrar no bunker lá porque eu andei fazendo bastante placas, né, de armadura. Percebi que a armadura aí é muito boa, a armadura que faz lá. Só que a gente precisa sempre tá coletando aí a resina, né. Então, eu tô pegando resina pra sempre passar por lá e tá coletando as peças de armadura. Inclusive, acho que eu até fiz algumas aqui, ó. Mas eu não vou usar elas agora, gente. Eu vou deixar pra uma caverna mais difícil aí, ó. Tenho aqui algumas partes dela. Tenho aqui a armadura sinistra. Eu acho que eu vou usar a armadura sinistra em conjunto com a de osso, né. Eu vou fazer algumas de osso. Eita, cara, não passei em cima da fogueira. Vou fazer aqui algumas de osso, né. Aproveitando que eu tenho osso aqui na base ainda, ó. Tem bastante osso aqui. E aí, assim que eu tiver com a minha armadura, a gente parte pra essa caverna, né. Tem uma outra coisa antes da gente partir pra me mostrar pra vocês. Vocês lembram que eu acabei falando sobre as plantas aqui do jogo, né. E as plantas podem ser combinadas aí pra fazer o que a gente chama de poções. Como eu tinha falado anteriormente, ó. Aí eu descobri que várias dessas plantinhas aqui podem fazer tanto poções de cura, né. Que vai curar o nosso personagem. Quanto pra aumentar a estamina dele, né. Inclusive, eu encontrei aqui através da Virginia, nessa mata aqui bem próximo da minha base, a babosa, né. A babosa é um dos itens utilizados aí pra fazer a poção. Eu, inclusive, fiz algumas das poções. Deixa eu só ver se eu encontro a babosa, né. Porque ela é bem difícil de encontrar aqui, gente. Nessa vegetação, ó. Mas a gente vai encontrar e eu vou mostrar pra vocês. Não é tão eficiente quanto os remédios, né. Mas eu acho que mais pra frente no jogo, quando eu acho que os itens se tornarem um pouco mais escassos, eu acho que isso vai fazer toda a diferença vocês aprenderem a fazer esses itens, beleza? Geralmente são combinando duas plantas ou mais que você vai fabricar aí o que seria essas poções. Fechou, gente? Aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é a babosa. Você pode comer ela direto, mas não vai fazer um efeito tão alto assim no seu personagem de cura. E você combinando ela vai ser muito melhor. Mas aqui no seu inventário mesmo, onde que tá as plantinhas aqui, ó. Você colocando elas, ó. Tá vendo? Duas plantas, ó. Você pede composto de cura. Aí tem o composto de cura mais, que daí já vai utilizar um outro tipo de planta que eu ainda não coletei, ó. Ou, na verdade, pode ser que eu não tenha no meu inventário, né. Mas, ó. Utilizando essas duas, a planta branquinha e a babosa, você faz composto de cura padrão, ó. Que eu acho que é o primeiro, né. Aí, gente. E ela fica aqui do lado, ó. Tá vendo? Ó, a gente acaba até comi essa daqui, ó. Mas ela fica aqui junto dos itens de cura, ó. Tá vendo? Composto de cura. É bem interessante, né, pessoal? Eu achei legal e queria compartilhar com vocês aí. Então, sempre que vocês verem plantas diferentes aqui dentro do jogo, não se esquece. Vai lá, coleta, porque vai ser bem útil, ó. Essa amarelinha, se eu não estou enganado, ela faz a bebida energética. Mas eu não tenho duas delas. Ah, tem, ó. A chicória e a taioba. Aí, ó. A chicória e a taioba vai fazer, ó. Um outro tipo de planta também, ó. Agora vai fazer o composto energético, ó. Vamos ver o quanto que ele encha. Estou precisando. Olha, mano, é útil, hein? Caramba! Vou começar a pegar direto agora, ó. É melhor do que você ter que tomar, ficar tomando a bebida energética, ó. Olha lá, ó. Caraca, gostei, hein, mano? Bem interessante essa parada, ó. Aí, aí enchi a minha... Basicamente, enchi o meu personagem quase de energia aí, só com essas plantinhas. Então, aproveitando que eu vou estar explorando o mapa, né? Vou ficar de olho aí e vou coletar o máximo de plantas que eu conseguir. Ó, encontrei um outro tipo de planta aqui. E encontrei também um pequeno acampamento, ó. O problema é que a gente já está totalmente cheio, né? Mas, pelo menos, a gente volta com mais itens para a nossa base, ó. O bom é que aqui tem bastante corda, ó. Corda, bebida. Ah, temos aqui dinheiro. Bolas de golfe. Caramba, mano. Fizeram o cara comer uma bola de golfe, ele, ó. Inclusive, dá até para dormir aqui, se quiser, ó. Ah, aqui nós temos aqui fita. Mais remédio, que a gente não está usando por enquanto. Bebidas e tudo mais, ó. Inclusive, tem placas aqui também. Placas de circuito. Olha só, gente. A gente tinha encontrado isso aqui já antes. É como se fosse um... Como se fosse um alvo, né? Um tiro-alvo aí, ó. Mas é isso, mano. Pelo menos já sabemos um local aí para a gente farmar, né? É bom vocês marcar esses locais, pessoal. Porque sempre vocês vão ter que voltar para estar pegando os lutes, ó. Era só seguir o rio aqui, ó. Seguindo aquela direção do rio ali, a gente vai chegar na caverna. Ó, tem várias caixas aqui bem próximo da caverna, ó. Opa, isso aqui dá para mim comer, né? Tá ficando de noite. Já vou fazer a minha cabaninha por aqui, pessoal. Para salvar o meu jogo, ó. Temos uma corda de tirolesa aqui e resina também, ó. Maneiro, hein? Lugar bem interessante esse daqui, não é não, pessoal? Para construção, ó. Essa daqui é a caverna, gente. Ó, nós vamos entrar nela já já. Antes... O que é isso aqui? Tem uma caveira aqui, mano. Um passarinho morto. O que é isso aqui, mano? Bastão de atordoamento. Olha que maneiro, gente. Que da hora. Vamos dar uma olhada nele? Ver como que ele funciona. Cadê o meu inventário aqui? Esse aqui deve funcionar nos canibais também, né? Bastão de atordoamento. Ele depende bem, cara. Depende bem, ó. É rápido, só não tem muita força de... Na hora de matar, né? Mas ele é bem interessante, ó. Legal. Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa cabaninha. Agora que a gente chegou. Até encontramos um item que eu nem imaginava que tinha aqui. Ou pelo menos não tinha percebido. E aí a gente vai enfrentar essa caverna aqui, né? Lembrando, gente. Explora... Ihhh... Ferrou. Cadê a... Putz, eu deixei lá, né? A lona, né? Pô, sacanagem, hein, cara? Deixei a lona lá na base, ó. Bom, então a gente não vai poder descansar, não, gente. Já que vai ficar a noite, nós vamos entrar... Ih, olha lá. Olha os canibais, olha. Não vou esperar, não, mano. Sai pra lá, seus miséria. Será que não tem uma lona aqui, velho? Quando a gente precisa de lona, não acha, né? Eu não vou esperar esses caras, não, velho. Aí, corda. Vou entrar, mano. Ai, caraca, tá fechado. Cadê aqui, ô? Pera da garota. Vamos abrir aqui e vamos entrar lá. Aí. Uh! Beleza, gente. Tamo dentro da caverna. Lembrando, é uma caverna que eu explorei na live da última vez, mas eu não lembro nada, até porque na live a gente não tava equipado. Olha o tanto de relógio. Mas não estávamos equipados pra fazer essa exploração aqui. O que eu lembro dessa caverna é que ela é bem difícil, tá? Então, se você for vir aqui pela primeira vez, fique esperto, porque realmente aqui não é brinquedo, gente. Ó, tem uma carne aqui. Vamos explorar. Agora já dá pra gente olhar bem com detalhes, porque eu tô com a lanterna, né? Então, a gente vai conseguir encontrar alguns itens mais facilmente do que aqueles querinhos miseráveis da Bic lá. Se fosse da Bic, na verdade, como vocês falaram pelos comentários, ia ser muito melhor, né? Olha, gente. Quanta caveira. Meu amigo. Vamos ficar esperto aqui. Tem uns clare aqui embaixo. Norceguinhos é o que não falta nesse lugar, né? Clare também nem consigo carregar mais. Clare, corda. Ih, cara, qual o bichão aqui, ó? Será que eu consigo acertar ele aqui de cima, gente? Vamos tentar. O bicho piruleta aqui. Vou tentar pegar ele com a lança, quer ver? Não, arma não. Ih, cara, qual o tanto? Será que com a lança eu consigo acertar eles, gente? Vamos ver. Pelo menos um e-ar, né? Olha o tanto de bicho que tem aqui, mano. What the fuck? Bate, bate. Eles estão se batendo, ó. Aqui, daqui eu acho que eu consigo acertar. Vem aqui, vela. Deixa eu baixar. Aí, aqui eu consigo. Vamos usar a estratégia, né, pessoal? Toma, toma. Nossa, é o tanto, mano. Sai daqui. Meu Deus, mano. Usem esse lugarzinho aqui, hein, pessoal. Aí, tem uns que eu consigo acertar e outros que não, mano. Quer saber? Vou jogar um... Vou jogar um molotov nessa estela daí. Ai, caraca. Por que eu não consigo acender, velho? Sério, velho? Tem que ativar o... Vou jogar um logo. Pronto. Pronto. Problema resolvido. Ei, caraca. Subiu aqui. Toma. Vai, morra. Uhul! Não morreram, mano? Quê? Mentiu? Aí, o jogo mentiu. Ah, morreu sim, mas agora foram poucos, ó. O restante, acho que dá pra gente enfrentar, porque eles já estão viados, né? Vamo lá, gente. Vem aqui, vem cá. Vai. Tô louco. Eu sou muito rápido, velho. Vem lá. Pegar aqui as armaduras, né? Não podemos ficar sem essas armaduras de reserva, pessoal. Principalmente porque eu vou tomar vários tapas aqui quando começar a aparecer os inimigos. Vocês perceberam que já no início, primeiro galpão, olha o tanto de canibal que a gente encontrou. Vamos pegar aqui os outros que a gente explodiu, ó. Ah, não. Olha, mano. Tem dois ali. Aqui tem mais três, quatro. Meu Deus, velho. Muito canibal, cara. Muito canibal aqui. Por isso que eu falei pra vocês. Venham preparado, pessoal. Essa caverna aqui é bem intensa. Eu acho que eu coletei todos. Tem mais um aqui. Acho que tem mais um aqui, ó. Esse aqui eu não coletei. Vamos coletar porque aí a gente vai precisar. Também um tapinha já, ó. Já perdi uma das minhas armaduras. Então deixa eu aproveitar e já vamos... Aí. Reativar. Pronto. Estamos cheios novamente. Deixa eu tomar um refri aqui só pra encher a minha... Só pra encher ali a minha estamina e também a minha sede. Eu preciso ficar 100% aqui com a estamina no mais alto, pessoal. Vamos ver. Olha, tem uns caras por aqui, ó. Nossa, eles estavam minerando esse... O que é isso aqui, gente? É um minério, ó. É ouro? Será isso aqui? Não parece ser ouro, não, ó. Parece que ele tá soltando uma aura. Estão vendo? Ou é a água que tá escorrendo, ó? Bom, é um minério bem diferente isso daí, hein, cara? Coitado dos caras trabalhando aqui. Acabaram ficando pra trás, ó. Olha essas revistas, gente. Falando da caixa. O que é isso aqui? Ah, olha só. Isso aqui tá falando do minério, ó. Foto de referência, ó. Hobby Blue. É... Jackson Palette. FYI. Deve ser uma sigla, né? Isto é... Olha para isso. Não sei o que é isso aqui, gente. Ali não dá pra gente ler, ó. Foto, tal, tal, tal. Clicar no link e tudo mais, ó. 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 Puffy. Pufftonindustries.com Puffcon, né? Eu acho que é o nome da... Da indústria aqui, ó. Do cara. Beleza. Pelo visto, então, essa empresa aqui, essa briga que tá tendo é por causa desse minério, né? Ali nós temos uma saída. Deixa eu ver se pra cá não tem outra. que a gente viu uma luz aqui atrás, ó. Temos duas passagens, hein? É, realmente, ó. Muitas balas. Olha, um crucifixo, cara. What the fuck? O que é isso aqui, maluco? Tinha um padre, será, por aqui? A gente vai descobrir depois, né, ó. Então, nós temos essa entrada e aquela lá. Vamos dar uma verificada aqui o que nós temos aqui. Ah, eu acho que aqui a gente não consegue passar, ó. Então, pegamos um crucifixo aqui. Não sei pra que que serve ainda. Mas, aparentemente, alguém tava tentando usar ele aqui contra esses bichos, né? Vamos dar continuidade aí, ó. Muito estranho, né, cara? Esse minério aí. Pelo que eu lembro... Assusto. Pelo que eu lembro aí do The Forest 1, a história, tem alguns artefatos, né? Será que... Aqueles artefatos alienígenas do 1 são feitos com esse minério? Por isso que... Que barulho foi esse, velho? Por isso que eles estão... Pegando, será? Ai, caraca! O que que é isso aqui, mano? What the fuck? Que bicho feio, mano! Ah! Eu acho que... Ah! Eu entendi! Isso aqui eu lembro, pessoal. A gente tem que jogar nele. E explodir esse carnudo aí, ó. Agora eu lembrei. É. Virou carne moída, né? Se alguém quiser picanha aí, ó. Temos aos montes aqui. Cadê a outra que tava aqui no chão? Nossa! Olha aí! Que susto! Barulho do caramba, velho. Por que os caras colocam um barulho desse aqui, né? Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui a nossa exploração. Eu tô indo bem com calma pra prestar atenção nos detalhes, pessoal. Às vezes tem coisas escondidas aí. Que da última vez eu passei correndo. Como eu falei pra vocês, então eu não consegui perceber nada. Ih! Olha o tanto de bicho lá. Olha lá. Já veio um, quer ver? Ah, já veio dois. Putz, podia vir de um em um, né? Podia vir de um em um, cara. Eles se escondem da luz, ó. Tão vendo? Tão vendo? Nossa, tem cinco, mano. Caramba! Eita! Vai! Toma! 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 Não vem nada. Vem, vem tranquilo. Vem tranquilo! Agora com esse... Mano, por isso que, gente, quem tá seguindo a nossa série aí, ó... Tá seguindo uma coisa bem interessante, que é a linhagem de evolução, né? Eu tô tentando passar pelas cavernas e tudo mais, seguindo uma evolução em que o personagem vai progredindo aos poucos, né? Não tô ruxando nada, gente. Tô jogando... Curtindo o jogo, né? Porque se fosse pra ruxar, daria pra terminar muito rápido. Então, eu quero aproveitar bastante. Então, se você tá acompanhando aí a nossa série, você viu que a gente pegou esse... Eita! Não, não se passou direto, né? E eu não vi. A gente pegou esse machado, cara. Esse machado aqui é excelente, cara, pra... Pra gente matar esses bichos da caverna, ó. Tá vendo? Se eu tivesse vindo aqui com aquele machadinho menor, por exemplo, eu estaria sofrendo um bocado, né? Então, por isso, acompanha a série aí completa. Você que tá chegando aí a novo no canal. A gente tá tentando mostrar tudinho e estamos interagindo junto com vocês também. Que tá bem legal. Ah, eu perdi só duas armaduras, tá bom? De duas armaduras, eu consegui matar cinco bichos. Tá ótimo, né, cara? Uma média muito boa. Agora a gente recupera e vamos... Eu tô ouvindo mais passos por aqui, cara. Eu tô... Ih, caramba, o bicho grande, mano. Esse bicho grande aí é foda, cara, de enfrentar. Geralmente, esse cara aí... Minha lanterna tá acabando também. Geralmente, esse cara aí, a gente pega e joga uma bomba nele, velho. Eu acho que é isso que eu vou fazer, ó. Ou uma bomba ou, na verdade, isso aqui, né? Vamos tentar? Vai, meu filho, acende aí. Ah, caraca, velho. Ele não quer ativar o meu isqueiro, velho. Aí, agora sim, ó. Então, vamos usar a molotov nele? E aí, amigão? Toma. Queima aí, meu filho. Vamos ver quantas molotov... É pra matar ele, ó. Uma. Duas. Acende? Ai, caraca, foi mal. Três. É. Três molotov é o suficiente, ó. Eu acho que não tem jeito melhor de matar esses bichos, não, pessoal. Molotov mesmo, cara. Vamos equipar de novo a lanterna. Ainda bem que eu tenho... Aí, eu já enchi ela. Vocês perceberam que eu nem carreguei ela, mas ela... Ela voltou a energia. Acho que ela carregou automático. Olha, que eu desliguei. Interessante. Deve ser um glitch aí, ó. Pra não utilizar... Os... As baterias. Vou ficar de olho pra ver se não tem mais bicho. Tem mais uma nota aqui, ó. Vamos ver o que que essa nota fala. É... É... Gord. My work, não sei o quê, não sei o quê. É... Underwear inside. Caverna. Complete the darkness. In completa escuridão. Ah... Preciso de luz, eu acho, né? Eu preciso de mais luz, eu acho, pra continuar. Christmas tree. Bom, eu não consegui ler tudo, mas tá aí pra vocês lerem. Quem souber do inglês, vai entender um pouquinho da história. Então, se você entendeu, comenta aí embaixo o que você acha aí dessa notinha que a gente acabou de achar. Beleza? É... Vamos lá. Ah... Remédios. Tem uns montes nessa caverna, né, cara? Devia ter deixado todos na base, ó. Eu vacilei. Vamos comer essa comidinha aqui, já? Quanto a gente tem disponível. E... Vamos verificar aqui, ó. No canto, tem mais uns caras. Não tem mais nenhum bicho aqui, cara? Que bom, hein? Opa. Tô ouvindo um rosnado, hein? Eu ouvi um rosnado e eu não gostei muito, não. Vamos ver. Aqui também não tem nada. Vocês perceberam que eu tô... Ah, olha lá. Vamos tentar matar ele no machado, gente? Vamos tentar? Vamos ver quantas machadas é. Uma. Ah, eu já tomei uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis machadadas, gente. Mas olha o tanto de armadura que eu perco, né? Então... É aquela. Esse bicho aqui, o melhor é matar ele à distância mesmo. Uh! Caraca, mano. Esse deu trabalho, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, mano. Não compensa não, gente. Não compensa matar o grandão frente a frente, não. Eu acho que talvez com a lança, né? Com a lança, acho que deve dar... Ó, tem mais minério por aqui. Eita, caraca. Lá vem os bichos. Ah, mano. Vê. Vá, vá. Droga, velho. Esse bicho de novo, mano. Putz, que droga, cara. Vocês viram isso aqui, gente? Ai, meu Deus, velho. Eu vou atirar nessa desgraça, velho. Toma. Toma. Vê, caraca. Delimuição. Eita, porra. Corre, Berna. Agora eu vou ter que gastar munição, mano. Você viu o tanto de bicho? Toma. Porra. Eita, merda. Corre. Corre, Berna. Aí, caraca. Sai, sai. Ferrou. Ai, mamãe. Que bicho feio, velho. Nossa, mano. Que horrível a sensação, gente. Cara, olha o tanto, mano. Ah, não, mano. Não como não, velho. Vou ter que pegar aquela... Aqui, ó. Isso aqui eu preciso. Ai, caraca. Ai, caraca. Joguei errado. Sai, porra. Sai, porra. Ai. Vê se morre. Vê se morre. Só desgrama. Ai, caraca. Acabou minhas munição, velho. Ups. Vai, 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 vai. Muda de arma. Cadê a lança aqui, a lança? Essa lança. Meu Deus, mano. Não lembrava que tinha tanto bicho assim, não. Ah, velho. Da onde? Deixa o corte da bichinha. Cara, esse bicho aqui é diferente, hein? Cara, eu odeio esses bichinhos, mano. Corredor. Toma. Toma. Será que vocês querem brigar, então? Toma, mãe. Tudo bem, tranquilo. Olha, mano. Esse bicho bate, hein? Caramba, os bichos. Toma. Toma. Tomei. Cara. Uh. Essa parte deu trabalho, hein? Nossa, perdi todas as minhas armaduras, cara. Menos a armadura tech. Vocês viram que a armadura tech ela aguenta. Olha isso aqui, eu não tinha visto, mano. Uma pintura. Um quadrado, aí os caras tudo em volta venerando. Será que é um deus aqui, mano? Um alienígena? Caramba. Não tinha visto esse quadradinho aí, não. Mais uma referência aí dentro dessa caverna, ó. Essa daqui, esse lado aqui. Eu falei pra vocês, né? O que é difícil. Eu tinha corrido essa parte aqui, cara. Da última vez. Eu não tinha enfrentado tanto bicho assim, não. Quando eu vi que tinha tudo isso, cara. Eu falei, não. Vou sair vazado daqui, mano. Então, foi aí que a gente começou a nossa corrida. Eu acho que as bombas não mataram nenhum bicho, né, cara? Será que mataram algum, pelo menos? Vamos dar uma olhada? Ah lá, as bombas não funcionaram, ó. Tá vendo? Não tem nenhum corpo aqui, ó. Desperdicei minhas bombas, mano. Ai, ai. Vou ter que fazer mais algumas, hein? Ó, tem umas cordas aqui no chão, mas eu não preciso. Deixa eu ver. Vou tomar um remedinho logo. Deixa eu ver aqui. Pô, só tinha isso, mano? Tô louco. Parece que tinha mais bicho, hein? Onde que foi que eles morreram? Não era só isso aqui, não, cara. Será que foi o meu medo que foi grande demais? Mas eu tinha visto mais de um bicho aqui, mano. Tinha uns dois do pequenininho, uns dois do grandão. Fala aí, gente. Tá, vamos ver. Vamos revestir novamente o personagem com a armadura. Aí, o máximo que dá. Não vou colocar até aqui ainda. Vamos ter que fabricar aqui os explosivos, ó. Vamos colocar aqui, relógio, moeda. Um, dois, três, quatro, cinco. O que que falta? Um fio. Beleza. Ah, acabou minhas moedas, mano. Que droga, hein? Mas eu tenho como fazer um pouquinho mais, ó. Ainda bem que eu peguei as garrafas, ó. Vamos fazer molotov aqui. Olha os montes, pessoal. Aí, enchi de molotov já. Ah, vamos dar continuidade aí. Agora, vamos tomar mais cuidado para a gente não perder a armadura, pessoal. Ah, mano. Os bebezinhos, velho. Os bebezinhos eu odeio, cara. Bebezinhos são menos grana, cara. Porque eles pulam e você não consegue defender, ó. Agora eu consegui. Pula, fila da garrafa. Cara, esses bebezinhos acho que é o bicho mais horrível que tem no jogo, mano. Que nojo, cara. Ai, pelo menos eles podiam dar armadura, né, gente? Armadura de pele de bebê. Orra. Sou estranho isso aí, mas tudo bem. Vamos ver o... O bom é que é uma machadada só. Ah, mais dois, mano. Cadê ele? Nossa, olha o tanto, velho. Ah, drogas. Olha aqui, ó. Olha, tem mais um. Não para de nascer, velho. Caramba, mano. Quanto bicho, cara. Espero que a mãe deles não esteja por aqui, né? Vamos tomar esse goró logo. Orra. Vamos acender isso aqui. Aproveitando que está aqui já, né? Vamos iluminar um pouquinho o lugar aqui, ó. Não custa nada. Aqui não tem nada. Dinheiro. Aqui também não tem nada. Vamos ver aqui nos cantos, ó. É, gente. Como eu falei para vocês, eu estou indo bem devagarzinho para enxergar bem o caminho aí. Para vocês verem que não vai faltar nenhum local para a gente explorar nessa caverna, mano. Vamos continuar, gente. Estou até suando aqui para falar a verdade para vocês, ó. Mas... A gente está indo bem, ó. Aqui não tem nada. Olha, minério. Tem uns montes, cara. Dá para a gente levar um pouquinho embora, não? Peguei mais um pouquinho de moeda. Acho que eu vou conseguir fazer algumas... Algumas bombas, hein? Lanterna. É, acho que foi bug aquela hora mesmo, gente. É, já recarreguei, né? Aproveitando aqui já. Aí, caraca, mano. Tem do pequenininho e do grandão ali, ó. Quer saber, gente? Eu não vou arriscar, não. É, assim que eu gosto. Já foi os três para o Beleléu de uma vez só. E tem mais ali, velho. Caramba. Vai chorar aqui? Vem cá. Nossa, tem dois? Caramba, mano. Vou tentar pegar esses daqui primeiro. Ah, vai chorar? Toma. Toma. É. Por enquanto, foi. Agora ainda tem um grandão, ó. Ah, ele aqui, ó. Eu preciso tentar pegar o time desse bicho aqui, cara. Aí. Defende o dedo. Olha, cara, ele é muito rápido. Ele é muito rápido, mano. Não dá, cara. Precisa dar duas seguidas, tá ligado? Você tem que bater uma e tentar sair longe. Porque senão ele vai acabar te pegando. Beleza. Vamos coletar as armaduras aqui. Vou recuperar um pouquinho, pelo menos, cara. Caverna gigantesca essa daqui, hein, gente? Muito boa, cara, de explorar, hein? Aqui eu matei dois. Com esse aqui é três, né? Aí. Este. Eu não peguei também, não. Ah, velho. Outro grandão, mano. Eu vou tentar pegar ele com a lança, gente. Será que eu consigo? Vou tentar matar ele com a lança dessa vez, ó. Cadê o... Ué, cadê ele, velho? Ah, ele tá aqui, ó. Nossa, tem que bater um monte, cara, nessa aqui. Olha. Nem compensa. Não compensa, gente. Machadão mesmo. Machadão é o melhor, cara. Ele é lento, mas quando você pega o jeito, mano, já era. Olha aí, eu perdi todas as minhas armaduras nesse bicho, cara. Esse grama. Vamos lá, vamos recuperar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. É. Não foi tão como eu queria, mas tudo bem. Vamos comer uma dessa daqui. Vamos comer uma carninha pra recuperar. Aí. Aí, show, gente. Por enquanto é isso. Vamos continuar aqui, ó. Vou tentar não tomar dano, mas... Ah, mano, o outro, velho. Vai se lascar, mano. Aí, tomei até remédio, mano. Quatro. Não tem mais moto. Pera aí, não tem mais? Caraca, eu não tenho mais, mano. Que merda. Então vai ter que ser na base do Molotov, velho. Tem que ser na base... Ah, que droga, velho. Não deu tempo de correr. Vai, acende essa merda, velho. Bicho lerdo, cara. Toma. Vai, vai, acende, acende. Acende, mano. Esse bagulho de acender aqui não tinha que ficar segurando, não, gente. Demora demais, cara. Devia só tu meio que apertar o botão, tá ligado? Apertou o botão, ele acende, cara. Esse negócio de ficar... Toma. Agora acho que eu vou a última e eu vou dar uma porradona nele. De machado. Sei lá, cara. É muito... Muito lerdo, né? Pra acender o negócio, cara. Devia ser um outro botão. Pra você clicar com o botão direito, sei lá. Ele já acendeu, mano. Vamos continuar. Olha a luz aqui. Deixa eu clicar. Agora eu preciso da lanterna. Eu não testei o... Eu não testei o bastão, né, cara? De choque. Talvez sirva nesses bichos também. Vamos ver. Nossa, eu não lembrava que era tão grande assim, cara. Olha o tanto de bebezinho, velho. Ah, não. Que droga, cara. Olha. Ah, esse daqui vai ter que ser na molotov, velho. Vai ter que ser na molotov. Acende isso. E, ó. Acende. Joguei na metade, pelo menos, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Diz que morreu queimado aí, ó. Eita, cara. Aí, ó. Tivemos que morrer ainda, velho. Um monte de viva aqui, velho. Eu achei que eles estavam todos mortos. Tá maluco, cara? Aí. Agora volta de novo a lanterna. Por que que eu não coloquei no engate rápido, né? Eu devia ter colocado no engate rápido isso aqui, velho. Um deslote. Ficava melhor pra trocar. Nossa, quanto corpo pendurado aqui, cara. Olha. Mano do céu. Vamos ver. Onde que nós estamos indo? Estamos subindo agora. Será que aqui já é a saída? Ó. Mais minério. Tem pra esquerda e tem pra direita, gente. Vamos pra direita primeiro. Verificar até onde a gente vai aqui. Ó. Tem mais um... Uma partezinha aqui, ó. Olha. Munição de atordoamento. O que é isso aqui? Ah. Mais uma parte do jornal. Não é o cara que a gente tá procurando, ó. CEO Missing. É esse cara mesmo, ó. É Edward Pufton. E sua família estão desaparecidos. Autoridades... Acho que é o... O cara que a gente tá procurando, né? Nossa, cara. Tem algum... Tem algum bicho ali, cara. Acabei de enxergar que tem um bicho por ali. Vamos aqui pra direita agora, ó. Vocês viram que tem uma passagemzinha por aqui? Vamos ver onde essa passagem vai dar. Ih, caramba. Pelos ossos eu não tô gostando desse lugar, não. Tô com um pouquinho de medo, mano. Se vir dos... Ah, bebê, velho. Se vir dos bichos grandes, eu vou passar direto. Ah, vou passar direto esses bebês aqui. Ah, velho, sério? Eu tenho que matar os bebês. Tenho que matar os bebês. Porque ali do outro lado tem um gigante. Cadê? Vamos lá. Obrigatoriamente eu vou ter que matar um bebezinho. Por causa desse cara aqui, ó. Será que eu consigo bater nele? Ah, minha. Ela dá gaita. Ele conseguia me acertar, velho. Eu fiquei bugado. Vamos lá. Uh! Caverninha sinistra essa daqui, hein, cara. Meu amigo. Um, dois, cara. Tô seriamente querendo usar essa armadura tecnológica, velho. Porque eu não tô afim de morrer, não, ó. Vou usar e dane-se, cara. Preciso me proteger. E a melhor forma de proteger é com essa armadura mesmo. Depois a gente procura mais resina, né? Vamos lá, pessoal. Ah, mais bebezinho. O problema é que esses talactite aqui tão me bugando, mano. Aí acabam atrapalhando um pouco, né? A nossa passagem. Só espero que não tenha mais do grandão, velho. Ah, velho. Só porque eu falei. Ai, velha da mãe. Ah, velho. Tem mais um. Tem outro, velho. Um lugar sinistro, mano. Olha o tanto de bicho, cara. Ah, mano, eu não vou parar, não, gente. Não tem nada pra coletar aqui. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui, não. O que é isso aqui? Ah, que arrupe gun, gente. A moral, velho. Era isso que eu precisava. Agora eu vou passar daqui. Cadê, cadê? Como é que eu saio daqui? Ferrou. Sai, filha da mãe. Eu não quero essa arma na minha mão, não. Droga. Cadê o bicho, velho? Ah, rapaz. Eu vou perder a minha armadura. Mas lá tá você. Perdi toda a minha armadura ainda. Perdi toda a minha armadura por causa desse rival, velho. Cara, que caverninha chata é essa, hein, cara? Não curti, não, gente. Apesar que a gente ia ter que vir aqui uma hora ou outra. Não ia ter outro jeito, né? Mas eu perdi toda a minha armadura. Faz parte. Deixa eu tomar um remedinho, ó. Vou tomar um remedinho caseiro, ó. Só pra vocês verem, ó. Olha, é muito útil, cara. Aí, gente. Tamo aqui no finalzinho. Nem deu pra gente olhar direito aqui por causa dos bichos, mas... Ah, o que temos aqui? Munição de balote. Vocês viram, né? Coletei aqui a Hope Gun. Olha, tem como a gente andar nesse... Eita! Que doido, velho. Olha aí, ó. Tira o le... Mano, vocês estão vendo que tem bicho andando pela parede, né? Vocês estão ligados, né? Olha ali. Tá de sacanagem, velho. Pra onde que eu vou? Ah, mano. É sério? Ah, vou vazar daqui, gente. Valeu. Não vou ficar esperando esses caras aqui, não, velho. Se vocês quiserem matar, fiquem à vontade vocês aí, cara. Eu tô de boa. Vamos vazar o mais rápido possível desse lugar, cara. Que caverna sinistra, cara. Eu não tinha visto ainda esses bichos aí. Ele é bem diferente daquele linguição, né, cara? Esse daí que anda de quatro pé. O linguição ainda... Ele meio que erra, gente. Esse daí ele bate duro. São dois canibais juntos. Cheguei ao final, ó. Ainda bem, velho. Os dois canibais, eles batem, mano. Aí você se lasca, cara. Se lasca todo. Se você não tomar cuidado aí... Olha, até ficou de dia. Aí, gente. Conseguimos, ó. Mais importante, pelo menos, conseguimos encontrar a Roupigan, né? Que era o que a gente precisava pra ir até uma outra caverna aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês. A gente pode ir agora naquela caverna nessa direção que ela é onde a gente precisa utilizar essa Roupigan aqui, ó. Beleza? Tem um outro ponto naquele lado lá, ó. Que eu não vi ainda também, ó. Nessa direção. Mas a gente vai deixar pra um próximo vídeo porque esse aqui já tá bem longo aí. Conseguimos pegar a bendita Roupigan. O legal dessa Roupigan agora, pessoal, é que eu consigo criar meio que... Deixa eu ver cadê ela aqui. Cadê? Olha, tinha granada, mano. Não sabia, ó. Nove granada, velho. Deve ter colocado granada. A Roupigan, a gente consegue colocar pontos, né? Tipo, de um ponto ao outro, uma tirolesa, ó. Então isso aqui vai ser bem útil pra gente. Agora que a gente tá coletando madeira bem longe da nossa base, isso aqui pode servir como um trilho pra gente encaixar as madeiras e levar até a nossa base sem nenhum problema, ó. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, né? No próximo vídeo a gente volta com mais uma exploração pra vocês. E espero que vocês estendiam gostando da nossa série também. Fechou? Ficando por aqui. Um abraço. Valeu. Falou! Ficando por aqui. Ficando por aqui. Ficando por aqui. Ficando por aqui.